Encerra a votação. Obrigado, senador Paim. Sim, 13 votos a favor, não, zero voto, abstenção nenhuma, quórum 14, fica dado quórum, importantíssimo sua presença, agradeça. E aprovado a comissão, aprova a emenda nº 7 da CAE, ficando prejudicado o projeto nos termos do art. 316 do Regimento Interno. De acordo com o art. 282 do Regimento Interno, a matéria será submetida a turno suplementar por ter sido aprovado substitutivo integral ao projeto.